Música Boa noite de novo Boa noite pela primeira vez para quem chegou só para a palestra Então é o seguinte, nós vamos falar de Jesus Nós vamos falar de um dos ensinamentos de Jesus E falar de Jesus para mim é uma grande alegria A gente já tem 20 anos que a gente estuda Jesus E especificamente nós vamos falar aqui hoje uns 40 minutos De um pequeno pedaço de uma falazinha de Jesus Que dá pano para mano E dá muito pano para mano Essa fala que ele falou, não vos preocupeis com o dia de amanhã Está em Mateus capítulo 6 versículo 34 O versículo inteiro é o seguinte Portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã Pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo A cada dia basta o seu mal Só que a gente já vê duas questões de tradução Estava falando da tradução da vida O título do tema é preocupeis com o dia da manhã Aqui onde eu li está inquieteis Já é uma diferença inquietar e preocupar A cada dia basta o seu mal Eu já vi outras traduções que falam outra coisa O seu peso Cada dia tem a sua responsabilidade e tal Então tradução varia muito Mas vamos lá Primeiramente eu gostaria de falar para vocês o seguinte Os voluntários estão aí ainda do pessoal das questões De perguntas Se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem fazer Levanta a mão, o voluntário ainda leva a questão aí Você traz a pergunta e eu vou tentar reservar No final do estudo uns 10 minutos Para responder alguma questão de vocês Agora sobre o estudo da palestra Não é sobre tudo que envolve o espiritismo não Mas sobre essa questão aqui Da preocupação no dia de amanhã Vamos primeiro contextualizar Quando que Jesus fala isso? Jesus fala isso no sermão da montanha Se vocês não tiverem tempo De ler os quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Se vocês lerem pelo menos o sermão da montanha Já está bom Já está bom, está bom demais O sermão da montanha está ali no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus Jesus começa falando das bem-aventuranças E termina falando assim Aquele que escuta as minhas palavras e não põe em prática É semelhante ao homem insensato Depois termina Então esse é o famoso sermão da montanha Jesus ali está dando dica prática para a vida nossa A vida aqui no planeta Terra E é difícil entender Provavelmente o evangelho segundo o espiritismo Mais da metade dele Você encontra tudo ali no sermão da montanha Então Jesus está dando dicas práticas para nós E essa é uma bela Olha só Não vos inquieteis com o dia de amanhã Porque o dia da manhã cuidará de si E cada dia basta o seu mal Então Primeiramente a gente tem que entender Essa passagem Tá De uma forma Que Será que Jesus Tá mandando a gente ser imprudente? Vocês acham que Jesus mandaria a gente ser imprudente? A imprudência é quando a gente não tá nem aí pro dia da manhã E não Preocupa com ele absolutamente nada Esquece que amanhã é um dia Por exemplo Você gasta tudo hoje e não guarda nada pra amanhã Você faz tudo que poderia fazer hoje Sem pensar que tem amanhã, semana que vem, ano que vem Será que Jesus estava recomendando isso? A gente ser imprudente? Claro que não Jesus quando ensina E isso é uma Uma questão interessante A pessoa que perguntou sobre a vida anteriormente Se a gente buscar Qual que é o fio condutor da mensagem de Jesus Que se Jesus sair desse fio condutor É a adulteração Não é Jesus que falou Jesus veio pra ensinar o amor E o mundo espiritual Que nós somos espíritos Não somos corpos Isso é um ensinamento profundo Que Jesus a todo momento ensina E a existência da vida após a morte Ele volta pra falar Olha, eu tô vivo A morte não existe Então isso é o fundamental de Jesus Então quando Jesus fala pra nós Ele fala das leis espirituais Ele fala pra nós como se nós Fôssemos espíritos Porque nós somos Então ele não fala pra corpos Quer ver um exemplo Que mostra muito Que o homem pra Jesus Não é o corpo O homem que eu falo O homem e a mulher Naquele momento Que eles criticam Jesus Por estar E os apóstolos de Jesus Por estarem Comendo no dia de sábado Sem lavar as mãos e tal Aí ele fala assim Não é pela boca O que entra pela boca Que tá contaminando o homem Mas é o que sai da boca Porque tá cheio o coração O que que ele quis dizer com isso Porque o que contamina o corpo É o que entra pela boca Come veneno Bebe veneno Se o seu corpo não vai ser contaminado E você não vai morrer Mas Jesus Tava falando de homem Ele não tava falando de corpo E homem pra Jesus O ser hominal Para Jesus É o espírito Racional É o espírito Que chegou no nível De humanidade E o que contamina o espírito Nesse nível de humanidade É o que sai da boca dele Porque tá cheio o coração Lei de ação E reação Então Jesus Ele sempre falava Das leis espirituais E falava pra nós Como espíritos Se você perceber Você entende o evangelho Você entende todas as palavras dele Inclusive Por que que ele se chamava Filho do homem Estranho, né? Eu sou filho do homem Filho é o fruto Filho é aquilo que é Melhor do que nós Que vem pra frente A geração futura Filho, né? Nosso melhor Nosso futuro Fruto da água Ele é o filho do homem Porque exatamente Representa o melhor da humanidade Do espírito O mais evoluído espírito E ele afirma isso E afirma inclusive A missão dele Vocês me chamam de mestre E eu sou Ele aceita o título de mestre Ele veio pra ensinar Bom Então por que que Jesus fala isso? Jesus fala isso Pra exatamente Enfatizar E isso é tanto pro cristianismo Seja o catolicismo As religiões crentes Quanto para o espiritismo A confiança na providência divina E também No espiritismo A confiança no nosso trabalho No nosso ligamento Porque no espiritismo Também Acrescentado A confiança divina Na providência divina Tem o nosso trabalho O nosso esforço evolutivo Por isso que salvação E libertação São conceitos diferentes Eu tinha que explicar isso Muita gente chama Jesus De salvador Salvador Você está aqui quieto Vem te salvo O libertador Ele cria as condições Pra você ter a liberdade A liberdade é conquistada Por nós mesmos Por isso Que algumas religiões Evangélicas A fé salva Basta ter fé Para o espiritismo O que salva Ou seja O conceito de evolução Que é muito maior Do que o conceito de salvação É pela caridade Não é pela fé Olha a diferença O que faz a evolução É o amor em ação Por isso que Jesus Pregava amor Durante todo o tempo Então era isso Que Jesus queria falar Confiança Na providência divina Agora qual que é A importância Pra nós espíritas Da confiança Na providência divina O que que tem de diferente É exatamente O que o espiritismo Apresenta No conceito de Deus Começa lá No conceito de Deus Pergunta Número um Do membro dos espíritos O que é Deus Suprema a inteligência Causa de todas as coisas Então Suprema a inteligência É um conceito Maior do que Simplesmente Pai Ou mãe Porque Jesus Apresenta O conceito de Deus Como o pai Que é muito Maior do que O conceito Do antigo testamento Que Deus Era o que 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 era Deus No segundo No primeiro testamento Senhor dos exércitos Você tinha que temer Deus Ser temente A Deus Jesus não Você tem que amar Deus Deus é Deus é Para E se for olhar As características Do Deus Pai Deus Para Jesus É muito mais Mãe do que Pai Porque perdoa Porque está ali Porque é um Para Só que eu não podia Falar que Deus É falar que Deus Era mãe Numa sociedade Machista Até hoje É machista Mas Deus É pai Por espiritismo Não Deus é Suprema Inteligência Causa de todas As coisas Pai também É causa De todas As coisas Mas muitas Vezes O pai Não é A suprema Inteligência Suprema Inteligência É suprema Bondade Suprema Justiça Supremo Tudo E supremo Significa Além de ser humano Porque Deus Não é Deus Do povo hebreu Não é Deus De todo ser humano Não é Deus Do planeta Terra Nem do sistema solar É Deus Do universo De bilhões E bilhões De sóias É Deus Criador Do universo E aí Como é que ele faz Para controlar Tudo isso É porque A criação dele É perfeita Então a primeira coisa Que ele coloca Que o espiritismo Coloca É que existem Leis universais No livro Dos espíritos Ele explicita Dez leis Que é explicitada Desde os dez mandamentos Porque são Compreensões Mais amplas Daquilo que foi Falado lá Na primeira Revelação Que é Os livros Mais antigos Da Bíblia Só repete De uma forma Mais aprofundada Então são os Mandamentos Mas não é Mandamento Quando a gente Fala vontade De Deus A gente tem que Evitar falar isso Porque quando você Pensa em vontade Você pensa em vontade Humana Por exemplo O que que é mito Na Bíblia Deus se arrepender De qualquer coisa Se arrepender De criar o homem Se arrepender Isso não existe Se Deus se arrepende Ele não é perfeito Aquilo lá Está colocado Para explicar Alguma coisa Com alguma intenção Mas Deus Não se arrepende Deus é perfeito Supremo Inteligência Criou o universo Com leis Universais Ele não tem Essa coisa De ser humano Ser humano Que se arrepende Ele erra E se arrepende Deus não Deus é perfeito Ele não erra Então ele não se arrepende Essas emoções Humanas Deus não tem Ele é universal Do universo Então ele tem Leis universais Mas uma das leis Dele É o encadeamento E quem está Mais evoluído Ajuda quem está Menos evoluído Quem está lá em cima O anjo Não nos deixa Órfãos Por isso que Jesus Sai da onde Estava lá E vem aqui Encarna E vai nos ajudar E os nossos superiores Também estão aí E a nossa vida É planejada E as coisas Não acontecem Ao acaso E é isso Que é acreditar Na providência De Deus Que Deus é justo Que existe Uma lei Chamada Ação e reação Que o exemplo Mais simples De entender é Se você planta Alguma coisa Vai nascer Aquela alguma coisa Que você plantou Você não pode Plantar abacaxi E querer colher manga Isso não existe Então todas as nossas ações Elas causam Se reações Quem age Violentamente Recebe Violento De volta Quem age Amorosamente Recebe amor De volta É isso Então Jesus Ele vem falar Dessa lei De ação Em reação Ele vem explicar Essa lei Ele vem falar Dessa relação Que existe Do pai Com ele Com ele E conosco Como intermediário E aí então A gente Começa a pensar Entre o equilíbrio Que deve haver Então Entre a prudência E a confiança Na lei divina Porque aqui Que surge a ética Agora que vem Aonde está A nossa responsabilidade E quem descobriu Isso primeiro Na humanidade Foi um filósofo Chamado Aristóteles Aristóteles Era um filósofo Grego E ele escreveu Um livro Para o filho dele Que chamava Ética Nicoma Como que o filho dele Deveria agir E nesse livro Ele cria O conceito De virtude Que a gente Estuda até hoje Quem sabe O que é virtude Para Aristóteles Virtude É o caminho Do meio É o caminho Entre dois excessos O que seria Por exemplo O caminho Da coragem O caminho Da coragem É exatamente O meio Terro Entre o destemido O que é o destemido É que não tem medo De nada Ele vai Esborracha A cara Na parede E dá tudo errado Porque não tem medo Ele vai Abre o peito Enfrenta uma bala E morre Ele não tem medo De nada E o medroso O que é o medroso É o excesso De falta Se o destemido Tem excesso De Falta de medo O medroso Tem excesso De medo Ele não faz nada Ele não é capaz De sair do lugar Porque tem medo De tudo Esse é o medroso Qual que era a virtude A virtude Para Aristóteles É o caminho Do meio É aquele Que sabe Encontrar O caminho Do meio Que é a coragem É aquele Que sabe Enfrentar Os medos Mas não é o destemido Que está enfrentando Tudo Ele sabe Exatamente O caminho Do meio Entre o medo E o destemido A coragem Então nós temos Que agora Encontrar O caminho Do meio Entre a confiança No futuro A confiança Em Deus A fé Que não se preocupeis Com dias da manhã Mas também A prudência Que seria Exatamente A gente Agir Com a nossa Inteligência Com o trabalho E pensar Realmente Que amanhã Tem um dia Que eu vou Ficar idoso Que eu vou Ter problemas De saúde Pensar no futuro Planejar o futuro Mas sem que isso Te cause Problemas Essa é a virtude Que a gente Está buscando Exatamente O meio Termo Entre a preocupação E a Ocupação Que eu tenho Que ter hoje Então vamos Avançar um pouco Eu vou fazer Uma analogia Aqui Para a gente Entender O que Que deve ser Esse meio Interno É uma analogia Que eu chamei De analogia Do jardim Para a gente Entender Imagine que a sua Vida É um jardim E o futuro São as plantas Que vão crescer Ser prudente Com o futuro É preparar a terra Escolher as sementes Certas Plantá-las E regá-las Preocupar-se Excessivamente Com o futuro É como Ficar olhando Para a terra O tempo Todo Ansioso Sem deixar Que as plantas Cressem No ritmo Delas Então olha só O que Que é preparar A terra É o planejamento A gente tem Que planejar Planejar É ver longe É ver Lá na frente Aí eu planejo Até chegar lá O que Que é escolher As sementes É definir Os objetivos Quais os objetivos Que eu tenho Para a minha vida Profissional Familiar Social Religiosa O que que eu quero Conquistar Financeira Faz parte O que que eu quero Para a minha vida É as sementes É os meus objetivos Plantar e regar Plantar as sementes E regar as sementes É o nosso trabalho É o trabalho cotidiano Para eu alcançar os objetivos Observar e ajustar Pode ser Que as coisas Não aconteçam Igual planejado Pode ser Que o tempo Vire chuva Não precisa Aguar tanto Ou pode ser Que venha Muita seca Eu tenho Que aguar mais Pode ser Que cresça Ali O mato E eu tenho Que aparar A planta Minha Então a vida Ela é imprevisível Eu tenho Que ser flexível Agora o que que é O excesso De preocupação É o inútil É a ansiedade Inútil Que eu fico Querendo por exemplo Que a planta Que nasce rápido A planta Não tem o tempo dela Se ela leva Seis meses Seis meses Se o filho Demora nove meses Para nascer Imagina a ansiedade Da mãe Querendo que nasce Com dois meses Não tem jeito A natureza Tem o ritmo dela E ali O que que é Confiar na natureza É a fé Na providência divina É a fé Nas leis divinas Porque a natureza Que é a vontade De Deus Ela Sempre funciona Ela é sempre a mesma Ela não muda Então assim como Não tem as estações Todas as quatro estações E uma vem depois da outra Isso é lei divina E eu tenho que acreditar Que eu plantei ali E que vai acontecer O verão O inverno E que os ciclos naturais Da terra Vão acontecer Que a semente Que a semente Plantada ali É o viver o agora Cada dia no meu jardim Aceitar o inesperado Aceitar a chuva Aceitar o sol Aceitar esse calor Vai fazer o que? Esse calorzão aí É consequência 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 Agora tem que enfrentar Consequência Podia ter plantado melhor Mas E também Gente Desfrutar a colheita Quando as plantas Florirem Frutificarem Eu colhei isso E celebrar a colheita Veja que celebração De colheita É viver o dia presente E por último Vai encerrar Na logia Do jardim Quando eu aprendi A ser jardineiro Quando eu aprendi A viver Passar pra frente Ensinar Instruir Não só o meu filho O meu neto Mas a todos Que estiverem precisando De cuidar Do seu próprio jardim Então cada um de nós Nós aqui Nessa analogia É um jardineiro Que já aprendeu Muitas lições Nesse jardim Da vida E a gente Tem que passar Isso pra frente Deu pra entender A questão do jardim Da ansiedade Do não preocupar Com o futuro Então vamos pensar Em algumas coisas Mais práticas Agora Vamos pensar Por exemplo Em Economia Financeira O que seria Prudência? O que seria Prudência Na vida financeira Nossa O que vocês acham? Poupança Guardar um pouquinho Né? Tá difícil Né? Mas tem que guardar Um pouquinho Gente Isso é prudência Seja ali Seja ali 10% 5% Por exemplo Um salário mínimo 1.300 10% Seria guardar 130 Mas tá difícil Guardar 130 Vamos guardar Metade 70 Todo mês Poupança Isso é prudência Por quê? Porque um dia Eu vou precisar E o que que é A questão De preocupar demais Com o dia Na frente? É ficar numa ansiedade Tão grande Que Não aproveita O presente Com a saída Com a família Com medo de gastar Com o pecantil De dinheiro Você deixa de viver O presente Pra ficar o quê? Guardando 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 Pensando no futuro Só preocupado Com o futuro E não vive o presente Então é o equilíbrio A virtude Do financeiro É você nem ser Igual o filho prótico Que gastou tudo Esbanjou tudo Não tinha nada Mas também Daquele sovina Que fica guardando tudo E não consegue viver O presente É o equilíbrio É o meio Outro O que que é Essa equilíbrio Entre a prudência E o excesso De preocupação Com relação A saúde De um bem estar Será que a gente está Esse aqui Eu falo para mim Porque minha mãe Está aí para falar Você está falando Para você mesmo Porque a gente tem que cuidar Para lá Mas também Você não pode ficar Preocupado demais Porque se você ficar Preocupado demais Só nisso Você não vai ter tempo De cuidar das outras coisas Ficar preocupado Só com a saúde Só com a cabeça E aí gente E aí gente Eu falei aqui Um tanto de coisa Mas não vou falar Para vocês não Vou só deixar Para vocês pensar No relacionamento O que que é Se preocupar demais Com o dia Futuro Com o dia de amanhã No relacionamento Mas o que que é A prudência No relacionamento Tem as duas coisas O que que é Na carreira Nossa profissional Você ser prudente Pensar no futuro Na carreira profissional Mas você se preocupar Excessivamente Com a carreira profissional Podemos refletir Sobre isso Sobre a paternidade Por exemplo Olha que interessante Isso eu vou falar mais Porque eu sou pai Ser prudente É ensinar o filho Ensinar o filho A ser cristão Dar os valores Dar a educação Mas o que que é Preocupar demais Preocupar demais É querer evitar Que o filho sofra É proteger o filho demais É não deixar Que o filho Tenha as experiências Para o próprio Crescimento dele Não adianta Vai dar Então é um equilíbrio Na educação Dos filhos E na paternidade E aí tudo Gente A gente pensar Eu pus aqui Planejamento De uma viagem O que que é Preocupar demais O que que é ser prudente Tem exatamente O caminho do meio E avançando um pouco Eu queria agora Dar algumas coisas Bem práticas Bem pragmáticas Principalmente Para aquelas pessoas Ou que ficam Preocupadas demais Com o futuro Né Inquietes pelo dia de amanhã Mas tem gente Também Que fica demais No passado Remomerando Ressentindo Sofrendo Com o passado Então eu fiz aqui Uma lista De coisas Que eu gostaria De comentar Com vocês Enquanto a gente Tem um tempo Primeiro Mindfulness Alguém já ouviu Parar disso? Consciência plena? Consciência plena É uma técnica De meditação Aqui no Ocidente No Brasil A gente fala Muito pouco De meditação Mas quem tem Problema demais De preocupação De ansiedade De depressão Pode procurar Fazer Essa técnica De meditação Que é exatamente Focar no presente Focar naquilo Que você está fazendo Os sábios Orientais Falam muito assim Quando você estiver Lavando um prato Lave um prato Quando você estiver Varrendo a casa Vá da casa Quando você estiver Fazendo algo Faça Isso é Focar no presente Isso é Fazer as coisas De forma inteira E não ficar Viajando Todo momento Isso é Isso é Uma técnica Muito interessante A gente Permanecer E focar Sempre no presente Segundo Refletir Sobre o que Acontece Conosco As coisas Ruins E as coisas Boas Tudo o que Acontece Conosco A gente Perguntar O que Que isso Aqui tem Para me ensinar Acontece Uma coisa Boa Acontece Uma coisa Ruim Eu refletir O que Isso Tem A me ensinar Porque Todas as Coisas Que acontecem Conosco São lições Esse Esse aqui A gente Fez Mais de Um ano E é Uma coisa Maravilhosa Chama Gratidão Ter Um diário Da gratidão A gente Reclama De tudo Mas Será Que a gente É grato Pelas Coisas Que Acontecem Com Nós Se a gente Tem uma Doença A gente Começa A reclamar Mas Ninguém É grato Pela Saúde Quantos Nós Aqui Estamos Respirando Sem Problema Nenhum Imagina Se a gente Tiver Agora Um problema De não Conseguir Respirar E a gente Não é grato Por respirar O simples Fato Da gente Conseguir Locomover E estar aqui Tem muita Gente Que está presa A uma cama Não consegue Locomover Precisa De uma cadeira Com rodas Para locomover E a gente Não é grato Por poder Andar Gente Quantas Coisas A gente Pode Perceber E a gente Ser grato A cada dia Grato Pelo dia De hoje Vocês já Imaginaram O tanto De coisa Que pode Acontecer Conosco E trazer O tanto De coisas Ruins E a gente Não é grato A gente Não tem Gratidão A gente Tem reclamação Reclama disso Reclama daquilo Outro Reclama das Coisas Mínimas E não é grato Pelo tanto Que a gente Recebe A cada dia E vejam Que a gratidão Isso eu sempre falei A gratidão É prima Primeira Da felicidade Porque se você Ficar Reclamando O seu foco Está na onde? Nas coisas Ruins As coisas Ruins Nos trazem Infelicidade Agora Se eu sou grato O meu foco É a onde? Nas coisas Boas As coisas Boas Nos trazem Alegria E felicidade E aí Vocês ficam Pensando O que os espíritos Ficam falando De mais De frequência Sintonia É isto Frequência É o número De vezes Numa unidade De tempo Por exemplo Quantas vezes Por mês Eu vou na casa Espírita Ah, eu venho Toda sexta-feira Então sua frequência É quatro Quatro vezes Por mês Ah, quantas vezes Eu bebo água Por dia Eu bebo água Dez vezes Por dia Então sua frequência De beber água Dez vezes Por dia Quantas vezes Eu bebo Pinga Por mês Ah, eu bebo Pinga Por mês Todos os dias Então é trinta Dez vezes Então a pergunta É quantas vezes Você agradece Por dia Quantas vezes Uma Ótimo Começa Por uma vez Por dia Mas depois Começa Começa a observar Resignação Resignação Com aceitação E ressignificação A gente A gente aprende A gente aprende Cresce E crescer E o obstáculo E o obstáculo Não é mais Obstáculo Para ele E acaba Que lá Ele deixa O que? Um lago Olha que coisa Linda Que ele deixou Ele cresceu E se transformou No lago Naquele momento Ali do rio Ele é um lago Porque ele enfrentou Um obstáculo E cresceu Assim é com a gente Também Se a gente Enfrentar Um obstáculo E crescer A gente vai Superar o obstáculo E deixar A beleza De um lago Para trás O diálogo Interior Positivo Que é exatamente Conversar Conosco mesmo Nos incentivando Criar dentro de nós Uma positividade Vou avançar Porque senão Não vou E aí tem Por exemplo Pequenas conquistas Não querer conquistar Muita coisa Mas ir conquistando Pedaço a pedaço A paciência Ou virtudezinha difícil Mas ou virtudezinha boa Esse rio aí Para atravessar O obstáculo A primeira coisa Que ele teve Que ter é paciência As coisas Acontecem Não no nosso tempo Mas No tempo De Deus Eu vou agora Para o último item Do estudo aqui Que é sobre Como não se preocupar Com o dia Da manhã No mundo De hoje Que eu falei Que Cristo Falava Inclusive Para a gente No mundo De hoje Gente Como não se preocupar Com o dia Da manhã Depois de celular Depois de capitalismo Depois de rede social Depois de um tanto de coisa Que existe hoje Nos pressionando cada vez mais Então O que que acontece Quais que são Umas dificuldades Aqui que a gente enfrenta O que que eu listei Pressão econômica Cada vez mais O mundo nos pressiona Cultura da produtividade Quem é empregado Cinco minutos Só Nossa senhora Estou correndo Mas não vou conseguir Sobrecarga de informação Gente A gente é sobrecarregado De informação 24 horas 7 dias por semana Você liga a TV Você vê no celular É rede social É informação toda hora Competividade A gente está sempre competindo Sempre É um mundo de uma Ansiedade e estresse Imediatismo Que é tudo para hoje Que é o resultado Para hoje A gratificação Tem que ser hoje A desconexão Com a natureza Hoje a gente é Desconectado Com a natureza E com a espiritualidade Que é a nossa essência Então gente Como que a gente Vai fazer com isso Por exemplo Com uma comparação Constante Nas redes sociais A gente vê sempre Lá o outro Nosso amigo Nosso parente E sempre a gente Se compara Ah ele está passeando Ele está com uma cara Muito boa Ele está muito feliz No casamento Ele está com a roupa Bonita Com o celular E sempre a gente Se comparando Querendo mais Exigindo mais A pressão A pressão Por exemplo Para a gente Ter sucesso Para a gente Não ser perdedor Tudo isso É do mundo Né E várias outras coisas Que hoje O mundo nunca Nos pressionou Tanto A gente vive No estresse Contante Para produzir mais Para fazer mais Para fazer aquilo mais Para fazer mais coisas Tanto é Que o tempo acelerou Não é o tempo Que acelerou É porque Cada vez Mais o nosso cérebro Está mais agitado É mais reunião Por dia É mais trabalho É mais coisa E a gente está Nessa aceleração Completa E aí O que fazer A última fase Eu vou colocar Aqui dez coisas Para a gente fazer Mindfulness Atenção plena Já falei Já expliquei O que é Meditação diária Um dia a gente Fala meditação Tem um livro Ótimo Para vocês Meditação E espiritismo Deve ter Uma biblioteca Livro extraordinário Exercício físico A gente tem Que fazer um exercício Físico Seja uma caminhada Que for É importante Mas pode ser Também andar De bicicleta Quem gosta De academia Academia Nosso corpo Precisa disso Conectar Com a natureza Nós perdemos A conexão Com a natureza Vá Procura uma árvore Procura um lugar Bonito Vai escutar Um pássaro Cantar De vez em quando Vai para a roça Volta a ter Esse contato Com a natureza Nós somos Natureza também E a gente Vai ficando Num mundo Só de civilização Só de coisa Sintética Só de coisa Artificial Coisa Só do ser humano E esquece a natureza Que é coisa de Deus Então tudo que está Na natureza Não foi o homem Que fez Foi Deus Que fez Então a gente Precisa Reestabelecer Esse contato Com a natureza Técnica da Respiração Consciente O dia que você Tiver muito ansioso Muito preocupado Com as coisas Que vão acontecer Respira Só respira A hora que der A crise de pano Respira Respira E presta atenção Na respiração Você vai ver Que respiração É uma coisa divina Os orientais Falam muito isso Que é o Quando você respira É o plano Você está respirando Você está soltando Então é vida Que você está Respiração Principalmente Nos momentos Mais Mais estresse Mais tenso Desconecte digitalmente Desligue o celular Tem uma hora Que você Não Desliga mesmo Vai ficar com a família Desliga o celular Desconecta Do celular Porque essa coisa De ficar com o celular O tempo todo ligado E inaptando E te falando E te mostrando Pegue um tempo Para desligar o celular E viver o dia de hoje E viver o presente Isso é muito importante E para os nossos filhos também Não é porque o filho Fica ali com o celular ligado Aí vocês não vão viver o presente Viver o dia Prática Da gratidão Gerenciamento O tempo Pegar tempo Deixar tempo Deixar tempo Para a natureza Tempo para a desconexão Tempo para ficar com a família Tempo para sair Com o ser amado Determinar os tempos Isso é muito importante Gerenciamento O tempo E os dois últimos Rotinas Rotinas calmos Estabelecer algumas rotinas Algumas coisas Que vocês vão fazer Sem pressa Essa conexão Com a natureza Esse momento Talvez com a pessoa amada Algumas coisas Que você O hobby Que você vai praticar Sem pressa Calma Fazer com tranquilidade Seja lavar um prato Fazer um serviço Mas sem correria Para não te estressar Então Rotinas calmas E finalmente O último A criação E a manutenção De relações Significativas Porque as relações Hoje Elas estão Muito superficiais A gente tem Que ter Um amigo Verdadeiro A gente tem Que ter Uma relação Mais profunda Com o cônjuge Com o namorado Com o filho Então A gente precisa O ser humano É um ser De relação O espírito Ele se individualizou E depois de individualizado Ele precisa Se relacionar E as relações Hoje Nossas Estão muito Superficiais Muito Imediatistas A gente tem Que buscar Então Relações Mais profunda E para terminar Eu falei Para vocês Do exemplo Aqui Do jardineiro Da pessoa Que cuida Do jardim Que ele é cuidadoso Que ele Ele tem Esse cuidado Com o futuro Mas que ele Também confia Na natureza E a graça Da natureza Que a semente Se transforma em água Se transforma em água A árvore E produz fruto Então vamos pensar Aqui Primeiro Que a gente Em Deus Em Deus Do universo Que ele é o jardim E ele E os seres universais O sol O sol A gravidade A água Nessa temperatura E pressão Possibilitou a vida E possibilitou a existência De cada um de nós E quando a gente O verbo divino Vete de novo A natureza E veja a beleza Da natureza Não vos inquieteis Com os dias De amanhã Esse jardineiro Que é o nosso jardineiro Aqui do planeta Terra Nos ensinou Tudo que a gente Precisa Para ser feliz Vamos estudar Entender E colocar em prática Os ensinamentos De Jesus Muito obrigado Amém Amém